Esse é o novo scooter elétrico da MXF Motors, vem com um sistema de roda 6 polegadas, pneu 145 x 70, com farol, milha, muito legal, marcador de combustível, fácil, fácil, farol, função de pisca, as luzes, zero, o sistema de carregamento dele é através dessa tomadinha aqui do lado, a suspensão trabalha bem, freio, o produto já está disponível em nossa loja.